Esse é o Acapso, e nós vamos falar sobre uma discussão entre o Gilmar Mendes e o Deltan Dallagnon sobre a questão do Deltan ter recebido muito apoio na forma de PIX, depois que perdeu o mandato e ficou numa situação complicada. Ele acabou recebendo a PIX de muitos apoiadores, e o Gilmar Mendes, num despeito absurdo, falou que agora pode montar uma igreja e não sei o que lá. Vamos entender esse assunto ao fundo, porque no final das contas tem um subtexto nessa história libertário que é bem interessante. Essa notícia foi sugerida por Lascados com L, Luiz Bourbon e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta de nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O Gilmar Mendes estava numa reunião, num evento online do grupo Prerrogativas. Esse grupo é aquele grupo de ministro de advogados que é a favor do Lula, que é contra a Lava Jato, que brigou, inclusive, com o Gilmar Mendes na época da Lava Jato. Mas agora eles estão de bem. Por quê? Porque o Gilmar Mendes e todo o STF como um todo absolveram o Lula, acabaram com a Lava Jato, destruíram toda a estrutura lá que condenou os corruptos no Brasil. Então eles estão tudo de bem agora com o STF, inclusive com o Gilmar Mendes. E aí o Gilmar Mendes falou em determinado momento, dizendo que o Deltan Dallagnol recebeu uma chuva de piques depois que ele foi caçado como deputado, certamente as pessoas ajudando. Está aqui, olha só. Esses dias eu vi o Deltan Dallagnol dizendo que quando saiu da Câmara e estava no avião, começaram a chover piques. É o novo contato com a espiritualidade, a espiritualidade do dinheiro. Certamente já pode fundar uma igreja, ironizou o ministro do STF, que ainda fez críticas à Lava Jato, dizendo que as novas gerações, que o modelo Moro Dallagnol não foi bem sucedido e coisa e tal. Vamos salvar o judiciário desse grande escândalo. Não acreditem que são o quarto poder porque não são e coisa e tal. Ou seja, o Gilmar Mendes está realmente preocupado com isso. Agora, repara a coisa. Por que o pessoal mandou piques para o Deltan Dallagnol? O Deltan Dallagnol pediu de alguma forma religiosa, ou invocando Deus, ou invocando religião? Não, ele pediu ajuda porque ele sofreu uma injustiça do TSE. Eu falei aqui na época, né? O TSE invalidou não sei quantas jurisprudências para caçar o mandato do Deltan Dallagnol. Caçou o mandato porque quis. Não tinha lei para isso, não tinha motivo para isso. Ah, mas poderia surgir um projeto, poderia surgir um processo dentro do CNJ, ou desculpa, do CNMP, e esse processo poderia virar uma punição administrativa, e então, no final das contas, ele foi inválida a candidatura dele. Isso não tem lógica nenhuma. Se tivesse, se realmente a possibilidade de processo levasse à cassação, haveria uma quarentena na lei. Não tem isso na lei. Então, você não pode tomar uma decisão judicial com base em algo que não está na lei, não tem nenhuma obrigação ali, né? A lei diz que um membro do Ministério Público, condenado num processo administrativo, realmente não poderia se candidatar. Mas ele não tinha nenhum processo administrativo. O processo que ele tinha, já tinha terminado, e nenhum deles tinha condenado ele, né? Ou seja, essa possibilidade de, no futuro, surgir um projeto, pô, aí acabou, né? Porque qualquer um de nós pode, no futuro, ser condenado por um crime. A gente não tem como saber. Então, ou seja, aí ninguém pode ser candidato a isso, né? Uma absurda decisão do STF na época, na verdade, do TSE na época, que depois o STF validou também. Ele perdeu o mandato, coisa e tal. Muito triste isso. Mais uma instância dessa absurda politização do STF, do TSE, né? Mas, enfim. Aí, ou seja, ele estava dizendo, não que o Deltan já pode criar uma igreja, já pode fundar uma igreja e coisa e tal, né? Porque está recebendo doação, coisa e tal. O que esse pessoal esquece é que doação, na verdade, é elogio sincero, né? É o que eu falo pra vocês. Não existe elogio mais sincero do que dinheiro. Se você dá dinheiro pra alguém, é porque você realmente está elogiando aquela pessoa. Você está, né, querendo ajudar aquela pessoa. E foi o caso aqui. Essa foi a forma que muitos brasileiros encontraram de justamente ajudar o Deltan Dallagnol em face da absurda injustiça que foi feita com ele, né? Você pode não gostar do Deltan Dallagnol. Eu não votaria nele por conta da briga dele com o Bolsonaro e coisa e tal. Eu não votaria no Deltan Dallagnol. Também não votaria no Moro. Mas fica claro pra qualquer um a perseguição absurda que estão fazendo a esses dois. Que a justiça está fazendo a isso, né? Eu não duvido nada que a do Moro também está vindo por aí, né? Enfim, o Deltan rebateu o Gilmar Mendes, né? Acusou de intolerância religiosa e disse que prefere igreja do que proteção de corrupto. Foi uma boa resposta dele. Diz que o magistrado ofende os cristãos, as instituições religiosas e todos os brasileiros que apoiam o combate à corrupção. Classificou a fala de Gilmar Mendes como um ato de intolerância religiosa, né? Eu não chegaria a dizer que foi intolerância religiosa, mas foi, de certa forma, um escárnio com a religião, né? Ou seja, está dizendo que fundar a igreja é só ter dinheiro que você funda igreja, é isso? A igreja existe só em função de ganhar dinheiro do Pix? É isso que ele disse em última análise, né? É triste ver um ministro do Supremo Tribunal chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. Talvez, por não viver o amor de Deus, ele não consiga entender o que é uma demonstração de amor, fé, compaixão de milhares de brasileiros que foram solidários naquela ocasião. E, respondendo a sua tosca provocação, eu prefiro fundar uma igreja do que fundar um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil. Isso daí meio que é o que o STF se tornou, no final das contas, um clube de proteção dos corruptos, né? Acabou com a Lava Jato, perdoou todo mundo, botou o corrupto-mor, o chefe da corrupção na presidência do Brasil. É isso que virou. O STF virou um clube de proteção dos corruptos, no final das contas. Muito triste, isso daí muito boa a resposta do Deltan Dallagnol para o Gilmar Mendes. Agora, eu quero apontar para vocês aqui um outro aspecto nisso, que é justamente a visão libertária dessa coisa. Vocês sabem que o libertarianismo, ele não necessariamente é contra haver um governo. Ele é necessariamente contra você ter um governo coercitivo, um governo que você é obrigado a participar dele, quer você queira, quer não queira. Então, uma solução perfeitamente razoável e libertária e anarcocapitalista seria a existência de, por exemplo, vários governos aqui no Brasil e você escolhe qual governo você quer seguir. Então, se você prefere as ideias do Bolsonaro, você seguiria o governo do Bolsonaro. Se você prefere as ideias do MBL, você seguiria o governo do MBL. Se você prefere as ideias do Lula, você seguiria o governo do Lula. Vários governos no mesmo país. Isso não é nenhum problema. Isso pode acontecer. O que esses governos vão fazer é a mesma coisa que o governo faz hoje. Eles te dão em troca de um pagamento de impostos, que no caso não seria imposto porque você não seria obrigado a pagar para aquele governo. Você pode pagar para outro. Você pode não pagar para governo nenhum. Mas, em troca de você pagar para esse governo, ele garantiria para você segurança e pode garantir mais coisas. Pode garantir educação, saúde, coisa e tal. É lógico, tenha em mente quanto mais coisas esse governo garantir para você, mais caro vai ser a mensalidade desse governo que você está contratando. Então, no final das contas, isso acaba sendo um problema realmente. Agora, é aí que está a grande vantagem. Porque, por exemplo, o Lula gosta de um governo que faça tudo pela pessoa. Faz tudo. Vai dar educação, saúde, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. De forma exagerada, com um monte de funcionário e coisa e tal. Se você concorda com o Lula, é só você se aliar ao governo do Lula. Você vai pagar o imposto do Lula, que vai ser o imposto mais caro, mas você vai ter, de certa forma, você vai ter com certeza o retorno que você espera desse governo. E eu, que não gosto do Lula, não preciso pagar esse imposto caro do Lula. Eu posso pagar o imposto do Bolsonaro, ou de qualquer um outro aí que tenha. E, no caso, aí eu vou pagar menos para ter um governo menor. Porque, certamente, eu acho que garantir a segurança já é mais do que o suficiente. Nem precisaria disso. É justamente isso. É justamente a ideia de segurança privada do Hans Hermann Hopper. Então, ou seja, as empresas de segurança privada, a sociedade de leis privadas, é exatamente isso. O que eu quero chamar a atenção aqui é como é que isso é natural no ser humano. Repara que as pessoas que apoiam Deltan Dallagnol mandam dinheiro para ele sem precisar. Não é imposto, não é obrigatório pagar para ele. Ninguém foi obrigado a pagar. As pessoas pagam do mesmo jeito. Da mesma forma que a Igreja Católica. A Igreja Católica vive, em grande parte, de doações de fiéis. Lógico, ela tem também algumas grandes empresas por aí. Mas a Igreja Católica é extremamente rica e ela vive justamente de doações de fiéis e coisa e tal. E as pessoas doam porque acreditam naquilo, porque tem a crença, porque tem a motivação. Ninguém é obrigado a doar, né? Então, repara como é que esse modelo é um modelo natural humano. Ou seja, se a gente chegar neste ponto, é natural que as pessoas aceitem pagar impostos para aquelas pessoas que elas concordam. O que o pessoal resiste a pagar imposto é justamente pagar imposto para pessoas que têm uma visão diferente de mundo. É só separar isso. Bota governos concorrendo na mesma área, é muito melhor, funciona muito bem. Tem uma tendência muito boa, né? E é o que eu falo para vocês. O Bolsonaro, estou querendo tirar o salário do Bolsonaro, do Deltan Dallagnol. Esse pessoal todo, no final das contas, a população está vendo a injustiça que o STF está fazendo. E naturalmente se apanha, se coloca para ajudar esse pessoal. Está mais do que na cara que os corruptos estão tentando revidar o golpe que sofreram. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.